Elano, sobre isso. Vamos fazer um desafio aqui. Estou mais velhinho, mas vamos tentar, né? Eu sou Elano, Elano Bloomer, né? Brasileiro, nascido em Iracemápolis, uma cidade de 15 mil habitantes. Filhos de cortadores de cana, que graças ao futebol vim parar na Inglaterra e joguei no Manchester City. Tenho os meus DVDs de todos os meus jogos do City na minha casa. Em júlia de 2007, Sven-Goran Eriksson, o líder da Inglaterra, se tornou o novo manager do Manchester City. Eriksson mudou muito rapidamente em um mês. Eriksson acabou ligando, e aí eu vim pra cá, foi a temporada de 2007. Ele é extremamente perigoso, e ele vê coisas muito rapidamente. e às vezes, às vezes, eu me pergunto se ele tem olhos no seu palco. Eu lembro, eu lembro quando o Middlesbrough, que eu faço dois gols. Johnson, um bom back-heel, aqui é o Elano, o que um gol! É o Elano, e ele está em, e é 3-0 para a Manchester City. É outro super, super ataque pelo Brasil. Nós temos o jogo da UEFA aqui, que é marcante pra gente, que foi contra o Hamburgo. O jogo clássico contra o United, que a gente vence depois de muito tempo. 3,5 minutos de tempo de descanso e não haverá mais! E pela primeira vez em uma geração, a Manchester City ganha em Old Trafford! Você foi artilheiro na sua primeira temporada. Qual que é o gol que você mais gosta? Olha, eu tenho alguns gols importantes e que eu fico feliz. Mas o gol do Newcastle, contra o Newcastle, de falta, ele tem uma história bacana, engraçada. Porque no treino, o Didi, o Herman, o Michael Johnson, o Mika Rich, eles ficavam, ela, você vai chutar daí. No treino, eles falaram aí. É. Mas está longe. Eu falo, não, se sair eu tiver oportunidade, porque normalmente eu cruzava, né? Porque estava longe, né? Uhum. E aí eu falei, vou chutar. E quando eu arrumo a bola no jogo para chutar, eles encostam no meu lado. Tanto é que na comemoração, eles estão chegando e eles veem... Eu vi... Tipo, ela! What is, ela? E aí vem, porque eles também não acreditavam que eu fosse chutar. Foi esse gol. Ele é o primeiro de todos. Vamos fazer um desafio aqui. É... Depois de 16 anos, você topa recriar esse... esse gol ali no interpeite? Opa! Eu estou mais velhinho, mas ainda estou dando uma treinada. Mas é... Vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar. Ja. Lu Basketball, coi, você e o City? E o Manchester City, a sports match time! Please welcome your two teams. Newcastle United e o nosso Manchester City! Onde está é feito, olha, com o capitão Richard Dunn e o fiel general Didi Haman trazendo a experiência. Esperamos O Brasiliano Elano a complementar a treinidade. Vamos lá. Vamos lá. O chão de fiel entre nós, e o que o empregado está disponível. Vamos primeiro ver o gol, para refrescar a memória. Só da play aí. Quando eu fui chutar, que eu olhei o goleiro, que eu me posicionei, o goleiro normalmente fica dois, três passos para o meio do gol, porque aqui tem a barreira. Então a minha leitura era o quê? Eu vou chutar na direção do goleiro para ela começar a sair um pouco. Ela não pode sair muito porque não vai para fora, então eu chuto mais ou menos. Na direção do goleiro, porque da maneira que eu chutei, ela faz a curva para cá ou ela sai reta. Então quando ela sai reta, eu não chuto de três dedos com curva para ela vir para cá. Eu chuto um pouco mais com o dedão, porque ela sai um pouco reta. Quando ela vai saindo aqui, eu já vejo que vai fazer o gol. E depois o Tchegui veio jogar com a gente. Aí eu brincava com ele, porque eu fiz gol no Newcastle aqui e lá. Ele era o goleiro. Você sabia que a gente entrou em contato com ele? Para ver se ele vinha. Para ver se ele vinha, o seu goleiro, mas só que ele tem um trabalho lá em Londres. Ele está em Londres. Ah, que pena. E ele falou para você, ó, fala para o Elano lá que foi sorte, eu deveria ter pego. Não, mas o meu não foi sorte não, foi treino. Agora vai. Não! Não! Vai sim! Agora eu vou acertar. Vamos lá. 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 Como você faz isso? Eu treino todo dia, Leal. É? Treino todo dia? Treino todo dia. Uma hora, uma hora e meia todo dia. E jogar, jogar mesmo? Tem alguma particularidade assim de jogar? Eu brinco, mas campo grande assim não. Mas campo pequeno. É? É que agora que eu aqueci. Aqui ó. Olha lá, pegou lá. É uma część vez que vi que você tem bonus. Mexa todos nós. Respirando todos nós. Beleza! Desinfina dos T камagnos. Tá bom dis recover. Que mesmo!